E aí galera do canal do C12, cheguei aqui na tradicional festa de rei de Itaquema 2024 Hoje tem rei vagueiro, atualmente tá acontecendo ele só as tecladas E também tem tudo venenário, vou mostrar todos os detalhes pra vocês Tô fazendo o vídeo aí pros dois canais aí, o C12 e o Navio e a C12 A maioria já entrou já hein, fica uma menina bonita aí ó Tô chegando gente, tô chegando gente ainda Tem vendedora de bolachinha aqui A tradição vende bolachinha aqui na festa de rei Tô chegando gente, chegando gente pra festa, é vaqueiro é, hoje é o dia dos vaqueiros Tá chegando, tá chegando o canal do C12 É a galera do C12 chegando aí ó Amachado Amachado tá só o cara saindo do C12, acabando cheio de mer Ali na frente Ali na cidade Vou conseguir ter ganhado Tá chegando de menina bonita Ai lá Pra chegar aí a menina bonita A gente tá ali do fueron A gente tá ali doota or以前 Do lado de Cajamaldeia vem do Rio Grande do Norte aqui Da Bira Paraíba Feta de Rê Feta de Rê Feta de Rê Música Mas o homem que não pegou chifre é um animal em defesa O chifre ele faz parte da vida da gente Eu vou fazer um temperamento aí que eu quero que vocês achem que vocês saem lá Música Vem sem mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele Vem sem mim, liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Arroz, pode beber, pode beber Pode beber Música 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 Rafa! Rafa! Aparece umas vezes aí no show, viu? Fica de boa! 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 Gente, eu dou os seus agradecimentos e não hein! Bora, bora, bora! O prefeito do corte de terra Prefeito de terra Cada dois meses Olha o neném está ali Olha o neném está ali Quem quer bobo? 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 Isso! Ae! Olha o churrasco aí Ae! 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 Olha o ombro das balinhas aqui E terminou a primeira noite de festa A galera tá indo embora Já mais de três e meia A galera tá saindo ainda A maioria ficou na festa A gente tá saindo a galera do culo O cara do culo amarelo Tão tentando brigar ali já As minhas estão se pegando ali Aquele deve vir bem cego Ó Sabe nem pra onde ficar um caminho de casa Eita A casa sai de boa aí da festa Vai festa de rede aí ó Olha a turma ali ó O couro vai ser A merda de verde ali pra ficar no culo ali Não tô vendo a nada ali Tem uma pedra de rede aqui Cacinho pra parar aí Primeira noite Tá fazendo mais bonitinho aí ó Tudo de rosa ali Só que acabar com 100 meses Eita Agora vem Olha a turma ali com o culo ali ó Tá desfilando ali ó Pode acabar com 100 meses Pode acabar com 100 meses aqui ó A galera que sobrou ali tá levando aí Um litro ali no colo A pedra ali tá levando aí O culo amarelo nas costas Só sobrou cachato ainda O que é 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 a que é 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 que Se inscreva no canal.